Bom dia, aí Hoje vai fazer quebra-lombo, hoje não né Hoje é o terceiro dia que já tá fazendo quebra-lombo Terceiro dia que tá trabalhando, mas que começou a fazer já é o quarto, quinto choveu Ficou meio ruim aí de trabalhar Então, preciso dar uma parada O duro é esses níveis de base larga né Junta água e depois a hora que vem neles fica ruim pra trabalhar Mas tá aí o Otávio trabalhando aí, fazendo quebra-lombo E ai, que tamanho que já tá a cana já A cana aqui tá plantada, e agora que eu não lembro a data Não lembro a data que plantou ela, mas tá com um mês, acho que tem Um mês, sei lá Não lembro mais Quando nós plantamos a cana aqui E tá fazendo quebra-lombo pra que a cana é um pouco mais alta, fica melhor o sistema de quebra-lombo Mas o pouco que quebra, gudia muito dela Fica melhor pra passar veneno né Eita, vem ó Ver ele manobrar aqui Não sei se ele vai almoçar Vou fazer mal uma rua Tá bom de trabalhar, o trator é pesadão, ele tá ficando em cima Aí, o Otávio, você machuou a caneta Aí, o Otávio Aí, o nosso Nosso equipamento quebra-lombo Só um joguinho de grade atrás Só pra dar uma quebradinha só na No lombo da cana Que é esse buraco né Ele tá aí uns Uns 20 centímetros Mais de 20 centímetros de altura aqui E tem que fazer esse quebra-lombo Olha que areeiro solto Ele é um base larga Agora ele vai cair pra lá Agora vai embora É só jogar marcha Tem que fazer esse quebra-lombo Como é colhida com máquina Como é colhida com máquina a cana Vamos supor assim A cana cresce Ela deita Toma tudo no chão Esteira tudo no chão aí Aí pra máquina colher Ela tem que abaixar a base de corte É onde fica as faquinhas Se a cana cai tudo dentro dessa valeta aqui ó Que nem aqui ó Nós tá dando uma quebradinha só Porque como a nossa terra aqui é areia Só de chover Ela vai e acaba de De acertar Ela iguala Não pode também encher muito Senão depois a máquina abaixa um pouco Ela abaixa um pouco O corte de base Arranca a cana Então vamos deixar ela assim E vamos trabalhar Aqui é a hora que a gente vê as canas perdidas Na lavoura Porque o que que acontece A cana deita Vamos supor Ela esteirou quando é grande Ela deita Apesar que cana de ano na terra de areia Não vai deitar nunca né Vai ser muito difícil Tem que chover muito Pra acontecer isso E vento né Ela deita Aqui caiu dentro do Do valo aí A máquina pode abaixar a base O quanto for Não consegue pegar Se pegar Arranca a cana Então também não pode Abaixar muito Porque senão depois Só de uma lacatagem arranca E se deixar Os lombos altos aqui Perde muita cana Pouco de cana aqui Bater Aqui foi passar o trator Pra passar veneno Já deu uma amassada Já deu uma igualada Mas você pega Que nem aqui Olha a fundura Que tal Tem muita Tiguera Não vai dar nem pra ver Olha a fundura Que tá isso Olha o barranco Que tal Cai cana aqui dentro Aqui Desses valos aqui Jamais Jamais A máquina vai conseguir Tirar essa cana aqui Então é perca grande E O que acaba acontecendo Eles afundam a máquina Pra catar essa cana Cata impureza Abaixa o ATR O ATR é o quilo de açúcar Por tonelada de cana Começa a perder Uma palestra que eu fui Na usina uma vez Eles dizem que 20 quilo 20 quilo de terra Num caminhão de cana Que é impureza 20 quilo de impureza Abaixa um ponto O ATR Se dá certo Na hora de fazer Análise Aquele caminhão Entrar pra fazer análise E der esse tanto Você perde um ponto De De ATR Não, não, não No análise Entendeu? Então não pode também Deixar eles Catar a terra Não pode deixar eles Afundar a máquina Aí o colhedor Ganha por produção Aí nessa produção Eles também Se vem fazer Estatística de perca De cana Se der bastante Ele perde No pagamento dele também É uns rolos Meio Tudo Um puxa o outro Um puxa o outro Você tem que fazer Tudo tolerável Pra conseguir Trabalhar, né? Então Nenhum serviço É bom Nenhum Nem plantar a cana É o melhor negócio Nem Fazer nada Ninguém corta a cana É o melhor negócio Ninguém produz Nada Nada é melhor Tudo é É complicado Tudo é complicado Ó a cipoleira Ó o tamanho Que tá a cipoleira Tem umas manchas Grandes de cipó Umas rodas Grandes de cipó Isso dá um trabalho Na bomba de costa Tem que fazer manual Catação disso Então tá aí Ó O Otávio fazendo Quebra-lombo Rende bastante Rende bastante No dia Faz Bastante terra Que ainda tá um pouco Plano Tá indo bem Então Ainda assim Tem 10 hectares Aqui Pra ele fazer Quebra-lombo Aqui é uma Das canas Do Vamos só pôr assim De 3 plantios Esse aqui seria o do meio Aquela É o base Larga Ele Diminui Pra o diretor Não escorregar Tá indo Ele pende Pra um lado Pende pro outro Lá já tá acertando A cana O pé de base Tá dando uma deitadinha Se é uma cana maior Ela já quebra Como ela é pequenininha Não sofre muito Mas O que que tem De perca aqui Pega mais claridade Vai ter bastante Claridade de sol Aqui Vai nascer mais mata Você ganha Na cana Que não quebra Que ela deita Na hora que der O primeiro chuvisqueiro Ela já volta Pra cima de novo Aí Ela volta No No lugar já O primeiro chuvisqueiro Já vai voltar Então fica assim Ela volta Você ganha nisso Agora na parte De Na parte De Na parte Maior Nessa parte aqui Ela deita Acaba ganhando Você acaba ganhando Com isso Ela deita A volta Se ela tivesse maior Quebrava Só que ela Já tá fechada Um produto Que você põe Mais Em conta Mais fácil De mercado Pra segurar o mato Ele já segura A cana fecha Da sombra Vai embora Aqui você ganha Que quebra Ela volta Só que você precisa Por um produto De Segurar mato Com mais período Fazer mais certo Porque o sol Bate forte Em cima Facinho de Voltar mato E você tocar Fazer catação Que é o caos Que a gente tá fazendo Catação Tem que tá direto Fazendo Catação Que é manual Gente Quem diz outro Produtor De baixo Ganho Como que a gente faz Pra ter uma máquina Pra vir trabalhar Com um porco alto Pra não amassar a cana Não tem condição Então O mais viável Pra nós Hoje É fazer A catação Manual Vai Otávio Vai volta Tem 300 metros Aqui lá Do começo Ali Até lá Tem 300 metros Aí ó Vai fazendo Quebra-lomba Uns equipamentos De ferro velho Foi soldando Foi tirando Os pedaços Fez E tá aí É o que A gente tá conseguindo Tocar Então tá aí A cana Acho que deve ter Dois meses Essa cana Acho que é Eu vou ver Uma hora direitinho Eu ver A gente vai ver A outra Que plantou A primeira Lá E a última Depois Foi lá No Tito Plantar Do Tito Foi a última Tá Bem pequenininha E uma última Nossa Também tá pequena Então tá bom Então esse é O nosso vídeo Quebra-lombo Vamos deixar Até pro próximo Se Deus quiser Falou Tchau Mesmo